Hiperminésia, ou seja, tem pessoas que parecem que tem uma memória sobrenatural. Mozart foi um grande exemplo disso. Com seis anos de idade, ele era capaz de escutar toda uma composição de orquestra, chegar em casa e escrever a partitura toda. A gente teve no conto de Borges, um dos personagens funes que era capaz de falar cada segundo da sua vida. Só que Borges mostra que memória perfeita é impossível porque ele tinha que parar no tempo para contar toda essa sua vida. Para contar, então, todo o meu dia de ontem, eu tenho que ter um dia de hoje só para falar das minhas 24 horas passadas. Mas o que acontece também é que existem alguns tipos de autismo, um subtipo de autismo em que existe uma patologia em uma parte do cérebro que a pessoa tem também uma hiperminésia. Um dos maiores pesquisadores e referências mundiais sobre memória, que foi a pessoa também que mais estudou memória no Brasil, fala que não há explicação científica para a hiperminésia. E ele não consegue compreender por que os pesquisadores não investem tanto nisso. Um dos motivos que ele encontra é porque a hiperminésia não é vista como patologia. A sociedade vê memória como algo bom, como sabedoria. Mas o que eu preciso passar para vocês também é que nosso cérebro, ele não é inteligência, não é só memória. Pessoas criativas, pessoas com bom raciocínio, pessoas com boa percepção. Quantas pessoas você já não conheceu que parece que não tem percepção, não tem sacada, não consegue perceber o que está acontecendo. Pessoas que são criativas também se dão bem no nosso mundo. Pessoas que têm um poder de raciocínio também se dão bem no nosso mundo. E outra coisa, existem várias maneiras de a gente burlar a nossa memória. Esse negocinho que a gente anda, celular, o Google. E aí fica, né, uma grande crítica ao método educacional que antigamente visava os alunos decorarem data e isso e isso e aquilo e decorar um monte de coisa. Sabe, esse tipo de coisa que não vai fazer você ser melhor ou pior. Hoje existem coisas que uma simples pesquisa ao Google, você responde. Então a gente precisa guardar nossa capacidade, mas na verdade não guardar, usar nossa capacidade para raciocínio. A gente precisa estudar, entender, saber, mas não ficar gastando nosso tempo decorando coisas que com um simples celular a gente pode resolver. O ser humano é mais do que uma máquina de guardar as coisas. E isso é uma das grandes críticas para o vestibular. Tanto que o vestibular, ele já vem mudando a sua cara. Você pega vestibulares como o da FUVEST, que você precisa ter raciocínio, não basta você saber o conteúdo ali. Você precisa pensar e conseguir entender o que o enunciado está te propondo. O presidente Reagan dos Estados Unidos conseguiu, mesmo no início da doença do Alzheimer, completar o seu mandato e fazer um bom mandato segundo a sua população ali, segundo os estadunidenses. Ele tinha bons assessores. Eu sei que todo mundo gosta de ter uma boa memória, mas a maior parte das pessoas não tem a hiperminésia. E pessoas que têm hiperminésia, por exemplo, algum desses subtipos de autismo, eles são completamente ruins em raciocínio, em percepção, em outras coisas. No geral, o ser humano não vai ter uma hiperminésia, a não ser que existe uma patologia sobre isso. E falta estudo sobre a hiperminésia. Eu posso não saber de tudo na medicina, mas eu sei aonde eu posso procurar. Eu sei aonde eu posso achar fontes para isso. A gente tem que saber, por exemplo, para quem encaminhar o paciente. Então, não se preocupe se você não tem essa hiperminésia ou esse grande superpoder, se a gente pode usar isso, né? Porque a que custa esse superpoder? As pessoas que mais alteraram o mundo para o bem, que mais fizeram por esse planeta e mais ajudaram as pessoas, que deixaram grandes exemplos para nós, foram pessoas normais. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima!